Fala aí, hoje no Museu dos Quadrinhos, dois feras do quadrinho nacional, hein? Watson Portela e Franco de Rosa. Fica aqui comigo pra gente acompanhar. Robô gigante, olha que pérola, gente. Depois da vinheta. Fala aí, galera. Bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos. Meu nome é Giorgios, pode me chamar de rico, promessa a dívida. Um vídeo todo dia aí durante esse período inicial aí da quarentena. E se depender de mim, vídeo todo dia pra vocês aí. Museu dos Quadrinhos pra gente relembrar quadrinho antigo. Vamos pegar a coisa da coleção pra reler, vamos aproveitar, fazer desse tempo aí um tempo útil. E lembrando, todo mundo em casa, valeu, galera? Todo mundo em casa. Conto com vocês aí. Bom, hoje, como vocês viram aí na abertura, o gibi que eu separei é essa delícia aqui, cara. Olha que coisa maravilhosa. Robô gigante, duas feras do quadrinho nacional que fizeram esse quadrinho em 1982. Ele saiu pela Grafipar, né? Aquela editora que lançou vários quadrinhos aí na década de final dos 70, começo dos 80. E essa iniciativa aqui foi uma tentativa de fazer um gibi de super-herói, cara. Olha que legal. Na época não era uma coisa muito comum super-herói brasileiro. A gente tinha muito quadrinhos infantis. Maurício de Souza sempre dominando as bancas. Tinha menino maluquinho. Tinha um gibi que chamava Vaca Voadora. Tinha muito gibi de criança que, com um relativo sucesso, mais ou menos sucesso, ia pra frente aí nas bancas do Brasil. Mas super-herói não era muito comum. Aí, quando eu encontrei esse aqui na banca, eu pirei, né, cara? Primeiro que eu era fã do Watson, já gostava muito do traço dele. O Watson eu conhecia um pouquinho antes do gibi de terror. Eu sei que não era pra minha idade, mas fazer o que eu sempre gostei de história de terror. E aí comecei a acompanhar aquele traço mais refinado, né? Uma coisa mais rebuscada. A característica do Watson Portela, um desenhista que trabalhou durante muito tempo com o terror. Depois trabalhou também na Editora Abril, fazendo capas de revistas da Marvel. Chegou a desenhar revistas de personagens licenciados, tipo a Xuxa, Angélica. Trabalhou de monte aí no Brasil. Então é uma altíssima produção. Trabalhou com Western. E aí é que o Watson faz esse robô gigante. O Watson aqui tem um traço muito... Ele tem uma coisa de Moebes, assim, um traço europeu. Mas também no mangá ele é muito versátil, né? Ele conversa com diversos estilos. E nesse gibi aqui ele faz o texto, a arte. E o texto é da Selene Tobias. Eu tô sem óculos pra ler de perto, eu rio. Então a Selene Tobias e o Watson trazem aqui nessa primeira história. São duas histórias aqui no total. É uma típica história do Cajun, né? Daqueles Cajun, né? Aqueles monstros gigantes do Ultraman e do Ultraseven. Que aparece. A diferença é que aqui é em São Paulo. E aí quando eu comecei ali, pô, que legal as coisas acontecendo no Brasil. É um Brasil no futuro. Aí vocês acompanham um pouquinho na arte e também aí nos detalhes do desenho. Ele desenha naves de uma maneira muito legal, assim, os equipamentos dos personagens. Olha esse personagem aqui, chama Dragão da Independência. Olha a nave dele, que maneiro. Muita ação, os quadros são muito dinâmicos, né? Muito legal. Olha a cena de ação aqui do cara saindo. E a história é basicamente, então, vou resumir aqui pra vocês. Aparece esse monstro, né? Então, essa instituição policial chamada os Dragões da Independência são chamados pra poder combater o monstro. Como essas histórias se repetem normalmente, Ultraman e Ultraseven, o primeiro combate não é efetivo. Eles não conseguem derrotar aquela criatura. Então, eles têm que chamar os pesos pesados. Nesse caso aqui, é o personagem título Robô Gigante da história, que é operado por três agentes chamados BR-1, BR-2 e BR-3. Quando eles vão ver ali que nem naves, nem mísseis, nada consegue deter o monstro, o monstro rebatendo todo tipo de ataque. Então, eles são forçados a convocar aí o peso pesado. Eu achei esse personagem muito legal. Lembra muitos animes da década de 70, né? O Watson, com certeza, deve ter assistido e ficou influenciado. Os personagens são muito calcados em arquétipos de personagens de anime, de mangá. Aí, é convocado, então, o Robô Gigante, que eu também achei o design muito maneiro. Achei as cores, gostei tudo. Eu notei uma economia de cores, talvez. Eu não sei bem porquê, para baratear o processo gráfico. Eu não sei bem o porquê desses cenários brancos. O GB tem muito branco, né? Mas, mesmo assim, que GB maneiro, cara. A história é bem simples, né? O texto um pouquinho datado, porque, né? Estamos falando aí final de 70, conversa de 80. Então, é muito descritivo, aconteceu isso. O que acontece na cena é descrito nos recordatórios e nos balões. Enfim, o monstro faz ali uma menina de refém. Mas aí, o Robô Gigante chega para deitar o cacete dele, sem dó nem pena. Aí, a história segue como deveria seguir. Há o combate do Robô Gigante com o monstro, né? Ele vence no final, claro, né? Ele acaba vencendo. Só que, paralelo a isso, está acontecendo uma outra trama. Esses dois personagens aqui acabam invadindo o QG lá do Robô Gigante, lá dos Lagões Independência, em Brasília. E aí, a gente fica sabendo que tem uma coisa envolvendo essa aparição desse monstro lá. Na verdade, era um artifício para distrair os personagens BR-1, 2 e 3. Que eles saíssem do QG para que esses personagens chegassem lá e descobrissem alguma coisa. Algum segredo que esse plot não é desenvolvido aqui. Infelizmente, a revista não foi para frente, né? Aí, tem esse personagem meio jocoso, meio engraçado aqui, que parece uma múmia. E esse que parece o Astro Boy, né? E a gente vai ver que esse personagem tem uma tendência a mudar de lado. Aí, o Watson continua aqui a luta se desenvolvendo enquanto aqueles dois personagens estão invadindo o QG. E a luta termina, no momento que isso aqui também achei bem legal, o robô se separa em três. Cada parte do robô é operado por um daqueles personagens. E eles coordenam o ataque, então, das três partes do robô contra o monstro. E o monstro, finalmente, vem a sucumbir. A gente vai ficar sabendo que aquele monstro é um mutante, assim como aqueles dois outros personagens são apresentados como mutantes. E os mutantes, nesse caso aqui, são os vilões da história, certo? Eles resgatam a garota, que estava lá em posse do monstro. E ela pede para ir junto com o grupo, para o QG da equipe, para que ela queria procurar ajudar nas buscas do pai dela, que era um cientista e desapareceu. E a polícia deu por encerrada as buscas. E pediu ajuda, então, ali dos personagens. Mal sabem eles que ela também é um mutante infiltrado. E a gente vai descobrir isso logo aqui, quando eles voltam para a base, né? Eles descobrem que a base foi invadida. Há uma luta lá entre os personagens e os bandidões. E aí a gente descobre, aí sim, que a menina... Olha que cena de luta maneira, cara. Olha essa linha de velocidade. Olha a posição da múmia aqui, que legal. Cara, o Watson merece meus aplausos. Muito bom, cara. Aí a gente aqui descobre, então, que a menina, na verdade, não era uma menina comum. Era uma mutante e estava envolvida em todo o plot. Ela queria... Na verdade, fez tudo aquilo. Fingiu que foi raptada para chegar na base dos heróis lá. E aí a gente tem aqui um dos vilões tendo uma crise de consciência. E meio que querendo desistir de ser vilão. Infelizmente o plot também não seguiu. A gente não sabe o que aconteceu. E aí termina, sim, no mistério. Um continua sem continuar. Aí tem o nosso pinapso dos personagens principais. E aí a gente conclui a revista. A revista, não, a história, com a pinapso do robô gigante. A segunda história começa aqui, ó. Ultra Boy, que foi outra coisa que eu pirei. O personagem do Franco de Rosa, né? Que é um fera aí. Aliás, é um abração aí para o Franco. Que está sempre curtindo os posts lá da gente lá no Instagram. Aliás, se você não segue o canal, estamos lá no Instagram. A conta foi recém-aberta, mas você pode seguir. Lá eu fico colocando o que vai ser gravado durante a semana. Então se você quiser ficar por dentro das novidades aqui do canal. Pode seguir por lá também, tá? Canal G. com HQ lá no Instagram. Na descrição tem, tá? Do vídeo. O Ultra Boy, então, é um personagem que eu achei muito legal. Porque eu sempre fui muito fã do Ultraman. Como eu já falei aqui. Tanto naquele programa Memória Efetiva. Se você ainda não viu, saca essa cartelinha aqui. Que você vai saber de que se trata. E eu gostava muito do Ultraman. E quando apareceu, eu era criança nessa época. Que nasce que saiu o Shibi, né? Um personagem chamado Ultra Boy. Eu falei assim, cara, será possível que lançaram um personagem? Na verdade, é uma homenagem que o Franco faz aqui, né? A esse estilo de história. E eu pirava com esses desenhos dele aqui. Essa coisa... Essa coisa do... Como ele simulou o Prata tão bem aqui, cara. Eu ficava tentando imitar aquilo com lápis de cor. Muito legal. Aqui a história... A gente vai ver a história do Marquito. O codinome do Ultra Boy. Que tá aqui com a galera curtindo um churrasco, um luau lá na praia. De repente, chega um meteoro e cai no mar. Esse meteoro vai despertar ou criar um outro caju, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó. Um monstrão que sai lá do fundo do mar. Aí a galera fica desesperada. O monstro começa a correr pra cima deles. É a chance que o Marquito precisa pra fazer isso aqui. Sabe o que é isso? É uma figa. Ele faz isso pra se transformar no Ultra Boy. Muito bem. Ele se transforma no Ultra Boy. Olha a cena de transformação. Que legal. As cenas de combate também são muito maneiras. Então ele combate o monstro lá. Eu achei essa cena aqui. Quer ver? Olha. Dele voando aqui em escorço. Muito legal. Aí tem aquele combate. Como sempre tem aquele clichê também do Ultraman de... Combate. Não consegue... Logo no início derrotar o monstro. E começa a energia dele a piscar. Aí o Ultra Boy aqui usa um artifício. Achei essa cena também. Olha que legal. Ele perto das crianças. Os garotos perto dele. Perto não. Assim. Numas árvores. E ele lá. É gigantesco. Assim. Demais, né cara? Muito maneiro. Aí ele consegue, então. Através de um raio que ele tem lá. Bota um peso extra no monstro. O monstro afunda pro fundo do mar de novo. Ele tapa o monstro lá numa vala. No fundo do mar. Pega aquele meteoro. Que deu os poderes pro monstro. Isola. Ele diz que é o Éder. Um super Éder. Uma coisa assim. Dá um chute. Que é o Éder. É um futebol. Jogador de futebol da época. Isola a bola lá pro espaço. O meteoro. E volta pra se transformar novamente no Marquito. E tudo acaba bem. E ele tem que fingir que ele é um covarde. Aquela coisa tudo. Pra que ninguém desconfie. Que ele na verdade é um grande super herói, né? Olha essa pin-up. Que bonito, cara. Ah, um detalhe. O Franco lançou uma continuação dessa história aqui. Que está à venda na Amazon, tá? Não tô ganhando nada por isso. Não sou garoto propaganda. Eu só tô comunicando que esse personagem ganhou. Então, uma sequência. Eu vou deixar aqui. Você encontra o link. E coloca aqui na descrição. Pra quem quiser saber mais detalhes aí. E também vocês podem acompanhar o perfil do Franco lá no Instagram. Ele tá sempre postando desenhos. Ele bota assim. Desenhar sempre. Desenhar todo dia. É o cara que fica. É o que eu falo pros meus alunos. Desenhar todo dia. Todo dia um pouquinho. E falando em desenhar. Aqui no canal você encontra também aulinhas de desenho. E dicas de desenho. Ou como desenhar personagens. Aliás, se vocês quiserem que eu desenhe algum personagem específico. Eu já desenho aqui o Hellboy. Desenhei o Batman essa semana passada. Tem alguns personagens que eu já produzi aqui. Tem o Salomão Ventura. Meu personagem no estilo mais cartoon. Feito com lápis de cor. Então vai acompanhando aí. De repente você tá nesse tempo aí. Que nós somos obrigados a ficar em casa. Quem sabe você desenvolve ou retoma o hábito do desenho. Vai ser uma boa. Sempre vou procurar tirar coisas boas dessas situações mais chatas. Tá bom? Fico por aqui. Espero que tenham gostado dessa preciosidade aqui. É uma revista um pouco rarinha de achar. E se vocês quiserem. Eu volto ao tema quadrinho nacional. Que com prazer. Lembrando que durante esse período de quarentena. A gente vai tá gravando mais vídeos aqui pro canal. Tá? Então essa semana aí eu volto com o Museu dos Quadrinhos. É... Provavelmente vou gravar sobre o Storm. Vocês lembram desse personagem? É uma revista que foi lançada pela editora Abril na década de 90. Se não tá enganado. Uma história de ficção científica. Pintada assim realisticamente. Muito legal. E eu nunca vi ninguém comentar sobre essa revista aqui no YouTube e tal. Tá pensando em fazer um vídeo. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Agradeço novamente a companhia e a parceria de vocês aí. Quem puder compartilhar o vídeo. Convidar novos amigos aqui pro canal. Cara, a casa toda de vocês. Vai ser um prazer receber o pessoal aqui. A área de comentários saudável. O pessoal se respeita. Cada um com sua opinião. Mas sempre muito bom borra. Muito carinho aí. Tá bom? Ó. Saúde e paz pra todos. Tá? E aqui do lado. Outros vídeos divertidos. Saudosos aí. Pra gente matar a saudade dos quadrinhos da época mais antiga aí. Relembrando nossa coleção. Aproveitando esse momento aí pra reler muita coisa. Botar a leitura em dia. Tá bom? Se cuidem, tá gente? Fiquem com Deus. Tchau.